Uruguai, Tabaré Vásquez, excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores embaixadores acreditados junto ao meu governo, senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações do Uruguai e do Brasil, deputados federais Arlindo Chinaglia, Edio Lopes, João Moraes, senhoras e senhores embaixadores, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas. Hoje, pela manhã, eu me reuni com o presidente Tabaré Vásquez, o que muito me honrou aqui em Brasília. Nós tivemos profundos e grandes debates e deles prestamos toda a informação à empresa. Agora é a hora do brinde. Agora é a hora em que eu saúdo o povo uruguaio, a amizade que une os nossos povos, o fato desses povos dividirem uma fronteira comum. Em muitos lugares, brasileiros têm pais uruguaios, uruguaios têm pais brasileiros. Esse povo e esse país com o qual nós temos a felicidade de conviver, ele é recebido hoje na pessoa do presidente Tabaré Vásquez, nosso grande amigo. E ele vai me permitir saudar a ele com uma citação de um ilustre cidadão uruguaio e do mundo, que recentemente nos deixou e que, como poucos, ajudou gerações de latino-americanos a entender, a explicar e a amar o nosso continente. Anos atrás, Eduardo Galeano nos disse que há aqueles que creem que o destino descansa nos joelhos dos deuses, mas a verdade é que trabalha como um desafio candente sobre a consciência dos homens. Os uruguaios e os brasileiros são exemplos de povos que forjaram seus destinos com consciência, com força, perseverança e união. Eu quero aqui fazer um brinde ao nosso grande latino-americano, ao nosso uruguaio, presidente e líder Tabaré Vásquez. Obrigado. 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 Senhora Presidenta, Senhores Ministros, Autoridades do Poder Judiciário e Legislativo deste país, Senhores Embaixadores, Senhoras e Senhores. Quando a Senhora Presidenta citava esta frase de Eduardo Galeano, que é precisamente a com a qual ele termina o seu livro, As Veias Abertas da América Latina, eu lembrava também uma frase com a qual ele, Jorge Amado, que em Jorge Amado, encabeça o seu livro, Romanceiro de Castro Alves, que diz que, sentado nas docas da Bahia, o escritor, o fictício deste livro, dizia a sua amiga que estava sentada ao seu lado, olha essa estrela tão brilhante no céu, e dizia, essa estrela é o símbolo daquilo que aparece como, de repente, que a nota que se distingue como a que obtém uma orquestra com o seu melhor maestro, afinando todos os seus instrumentos para obter a melhor nota, a mais bela, a que continua vibrando mesmo depois que o teatro se esvazia. E dizia, assim era Castro Alves, para nós, os uruguaios, nós o dizemos de coração, eu acho que eu não me equivoco, porque realmente o Brasil é como uma estrela, que guia o firmamento da América do Sul, os destinos do nosso continente, e o seu povo, a quem queremos muito, pessoalmente, eu quero muito, porque os meus pais, antes que eu nascesse, tiveram que vir para o Brasil para encontrar trabalho, para estabelecer a família, e ter os seus filhos, meus irmãos maiores, mais velhos, em Santana do Livramento, do outro lado da fronteira. Por isso, eu acho que eu conheço o que é o verdadeiro processo de integração dos países, que é a integração dos seus povos. Nós queremos muito os nossos irmãos de alma, que o povo brasileiro, pela senhora, senhora presidenta, e pelo povo brasileiro, saúde. Eu brindo. Você acompanhou ao vivo as falas da presidenta Dilma Rousseff e do presidente do Uruguai, Tabaré Vásquez, que faz visita de Estado aqui ao Brasil pela primeira vez desde que tomou posse em março deste ano. Os dois presidentes falaram durante um brinde no Palácio do Itamaraty. Eles agora participam de um almoço oferecido pela presidenta Dilma Rousseff, em homenagem ao presidente do Uruguai, Tabaré Vásquez. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.